Olá, amigo produtor, amiga produtora! Voltamos aqui com a nossa análise do tempo, vamos ver como é que fica, né? Essa condição de chuva, tem o corredor de umidade atuando, né? A zona de convergência intertropical, tem bastante chuva acontecendo e algumas notícias ruins estão começando a surgir, né? Teve um falecimento, infelizmente, na Bahia, né? A senhora foi carregada pela enxurrada. O pessoal no Mato Grosso estava me enviando aqui no Instagram, né? Muito problema por conta da chuva muito excessiva. Lá em Canaã do Norte, no Mato Grosso, choveu 85 milímetros nas últimas 24 horas, então tem bastante chuva acontecendo. E vamos ver aqui no nosso mapa, olha só, aqui ó, nosso mapa com a previsão para amanhã, pessoal. Ó, previsão para quinta-feira. O que chama atenção no mapa já de primeira, pessoal? Olha aqui essa grande área em vermelho aqui, ó. O que é essa grande área em vermelho? Esse volume aqui, né? O vermelho, ele representa as precipitações aí de 30, 40, 50 milímetros, tá? Então, ó, onde pega essa chuva mais pesada no dia de amanhã? Toda a metade do sul de Minas, um pouquinho aqui do norte de São Paulo, noroeste de São Paulo, Espírito Santo. Então, aqui, falando de Espírito Santo, ó, zona da Mata de Minas, são regiões montanhosas, então volumes muito excessivos de precipitação, pode ter problemas, né? Também aqui, região de Belo Horizonte, então, ó, tem chuva volumosa para acontecer amanhã. Essa chuva volumosa que vai ter lá no Minas Gerais, então, como a gente viu, ó, pega um pouquinho de São Paulo, mas também pega um pouquinho aqui, ó, na divisa com Goiás, porque vocês vejam que é uma área muito grande, né? Então, ela está concentrada em Minas, mas ela pega um pouquinho no Espírito Santo, um pouquinho em São Paulo, um pouquinho no Goiás, que é a divisa ali, né? Os estados que estão fazendo divisa com Minas. A chuva mais concentrada vai estar concentrada em Minas, então, tá? A mais pesada. Mas chove também nos outros estados, olha aqui, porque o corredor de umidade está paradinho aqui, ó, com bastante umidade. Então, chove bem no Goiás, chove bem no Mato Grosso, chove bem aqui no Mato Grosso do Sul, tem um indicativo, né? Várias regiões aqui em vermelho no Mato Grosso do Sul, chove de 20, 30 milímetros, então, é uma boa condição. Chove pesado também, ó, lá na região de Confresa, no Mato Grosso, chove também pesado lá na região dos Parecis do Mato Grosso e em toda Rondônia, todo Acro, né? Boa condição de chuva para quinta-feira. Onde que não chove? No Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, que é mais na faixa eleitorânea, e também no Nordeste, tá? Uma tendência aí, ó, de predomínio de tempo seco para amanhã. Agora vamos avançar, vamos avançar, vamos ver a sexta, como é que fica, ó, na sexta-feira, dia 12 de novembro. Então a gente vê o seguinte, pessoal, Nordeste segue com o tempo seco, inclusive no Matopiba, ó, algum pontinho ou outro desse roxinho, né? Esse roxinho aqui, pessoal, por exemplo, aqui no Piauí, ó, você sabe, né? Aquela chuvinha ali, 2, 3 milímetros, o modelo, ele tá dizendo que vai chover 2, 3 milímetros, mas a gente sabe que, na verdade, né, a gente olha pro céu, tá só mais é nuvem mesmo e acaba não chovendo. A gente tá acompanhando isso aí há mais de um ano aqui no programa, né? Quando tá esse roxinho aqui, muito, geralmente, é, não, acaba não chovendo. Onde chove, ó, que aqui a indicação é muito forte, ó, porque o modelo tá indicando volume muito expressivo, então, com certeza chove. De novo, ó, Minas Gerais, Espírito Santo e agora também no Rio de Janeiro, então o estado do Rio, ó, também com um indicativo de chuva pra sexta-feira. E aqui na divisa, ó, no Rio de Janeiro, divisa com Espírito Santo, os volumes tendem a ser mais elevados, pode ultrapassar aí de 30 milímetros, tá? Então, na sexta-feira, chove no Espírito Santo, Rio de Janeiro, faixa leste de São Paulo, olha aqui, ó, tem um indicativo interessante até, ó, uns pontinhos em amarelo aqui, ó, talvez aqui chegando a 10 milímetros. Então, litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná e litoral de São Paulo. A chuva se estende aqui pelo corredor, ó, então chega no Mato Grosso do Sul, no Goiás, no Mato Grosso e lá também em Rondônia. Alguns pontos em roxinho, pessoal, aqui, ó, lá no Paracis, ó, região do Paracis lá no Mato Grosso, olha aqui, ó, os pontinhos em roxinho indicando o quê? Precipitações que podem localmente aí, né, chegar a 80 milímetros. Então, bastante atenção, é a mesma coisa aqui em Minas, ó, olha essa grande área aqui, ó, pode chegar a 80 milímetros na sexta-feira. Então, Nordeste seco, Sul mais seco, corredor de umidade cortando aqui o país atravessando do Sudeste até lá, no Centro-Oeste, pegando no Norte. Isso na sexta, vamos chegar no sábado? Olha só, sábado, dia 13 de novembro, segue aqui a condição com umidade, tá? Tá atingindo agora, dando uma aliviada no Rio de Janeiro, ó, então, do Rio de Janeiro até o litoral de Santa Catarina, bem na faixa litorânea aqui, ó, pessoal, tá aqui de roxinho, né? Então, chuvinha fraca, mais nebulosidade mesmo, sem grandes condições de chuva mais intensa, sem chuva agrícola, vamos dizer assim, que é aquela, né, acima de 10 milímetros. As chuvas acima de 10 milímetros, elas ficam concentradas, então, aqui, ó, do Espírito Santo, Sul da Bahia, e aí corta aqui Minas. Ó, agora a chuva que, na previsão de quinta e de sexta, ela tá concentrada na metade sul de Minas, no sábado, essa chuva vai atingir mais a metade norte de Minas. Então, olha aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, região de Unaí, olha lá, ó, precipitações acima dos 40 milímetros, todo o norte de Minas, então, com esse volume, e pega também aqui no Triângulo. Muita atenção também pro Goiás, pessoal, no sábado, ó, praticamente todo o estado de Goiás, com bons volumes de precipitação, dando um destaque, então, se a gente cruzar uma linha aqui, ó, do Distrito Federal pra baixo, a chuva deve ser generalizada, volumes bastante elevados, ultrapassar, então, dos 40 milímetros, tá? Chove também no Mato Grosso, no Pará, Rondônia, e no extremo norte, lá, ó, do Mato Grosso do Sul. Então, subindo aqui, ó, lá, região de Cáceres, por exemplo, ó, pode chover, tá? E pode ter volumes elevados, chegar aí a 40 milímetros, isso lá no sábado. No Nordeste, a gente tem um indicativo aqui, ó, especialmente no Ceará, aumenta a nebulosidade, e tem esse roxinho, indicando chuva fraca. Talvez não chova, pessoal, mas fica mais nubladinho, que aí talvez dê um alívio aí, na sensação do calor, tá certo? Por causa do sol quente. Então, essas são as nossas informações, pessoal. E pra finalizar, olha aqui o sul, ó, predomínio de tempo seco, tá? Um grande sistema de alta pressão aqui atuando, então não deixa formar nuvem. No Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, então esse é o cenário. Isso aqui mais ou menos muda, pessoal, eu tava olhando agora há pouco nos nossos mapas, lá no dia 16, 17, 18, uma frente fria vai formar e vai começar a atingir lentamente o sul do Brasil, começando aqui, ó, pela minha região, ó, no extremo sul do Rio Grande do Sul, isso lá no dia 16, 17. No dia 18, a chuva chega com força já no Paraná. Mas isso aí a gente vai acompanhar depois, mais pra frente, vamos atualizando, vamos ver se se mantém essa previsão. Tá certo, pessoal? E agora vamos para a nossa cidade agrícola. A informação hoje eu tô trazendo pro Rio Grande do Sul, eu não consegui atender pedidos, porque eu tive um problema aqui no nosso sistema interno, eu não consegui atender o pedido dos amigos lá no YouTube e do Instagram. Então eu peguei uma cidade que eu já tinha pronta aqui, os dados então pro Rio Grande do Sul, lá pra Lagoa Vermelha, tá? Já o norte do Rio Grande do Sul, tá? Então aqui as informações. O pessoal do Rio Grande do Sul sempre fica muito preocupado quando tem a condição de laninha, tá? Então é interessante a gente olhar esses dados. Olha aqui o mês de outubro, ó, ele deve ficar com 162 milímetros, enquanto a média é 220, então já a chuva abaixo da média, mas muito melhor que o outubro passado, que foi apenas, do ano passado, que foi apenas 51. Lembrando que no ano passado a chuva demorou a ganhar consistência, né? No sul eu tava aqui em dezembro e a chuva só ganhou força mesmo, foi em dezembro. Então pra esse ano tem um indicativo interessante aí que as chuvas já retomem, tá? Já retomam. Então olha aqui em novembro, 142 milímetros, ainda abaixo da média, que é 188, mas tá bem melhor que no ano passado também, que foi só 81. Depois dezembro, ó, 135 milímetros, ainda abaixo da média, que é 170, mas já é um bom volume de chuva também, né? Assim como novembro. Janeiro, 153 milímetros, abaixo da média, que é 196. Então o que a gente tá vendo aqui, pessoal? De forma muito clara, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Todos esses meses, esses quatro meses aqui, no Rio Grande do Sul, pra região de Agua Vermelha mais especificamente, a tendência é ter chuva abaixo da média, mas mesmo assim vai ter chuva, não é? Não tem nenhum cenário de estiagem se desenhando. Embora a chuva fique um pouco abaixo da média, vai ter condição de chuva, tá? E são volumes interessantes até, ó. Sempre chuvas acima de 120 milímetros, é muito bom. Olha aqui em fevereiro, ó, muito perto da média, 169 milímetros, a média é 173, tudo certo. Uma chance aí de uma estiagenzinha, aonde? Ó, lá em março. Porque lá em março, olha aqui, ó, tá dando 74 milímetros de previsão, enquanto a média é 145. Aqui baixou bem, né? Baixou bem a chuva, tá muito abaixo de 100 milímetros. 74 milímetros, pessoal, ali é duas, três pancadas de chuva, que eu sempre falo, né? Pra gente ter essa noção aí de volume de chuva. Uma pancadona de chuva do final da tarde, uma pesada, dá 20, 30 milímetros. Então, quando tem essa previsão aí com 70, 60 milímetros, eu fico preocupado, porque ao longo do mês, dá duas, três pancadas de chuva forte de final de tarde, já se vai, né? Esse volume todo previsto. Então, um ponto de atenção aí pro produtor gaúcho é o mês de março. Tá certo, pessoal? Então, bastante atenção lá pro março, olha aqui, as culturas de inverno já vão estar querendo entrar em campo, então, esse é o ponto de atenção. Tá certo, meus amigos? Essas foram, então aí, né? As nossas informações pra hoje. Amanhã a gente volta com mais informações. Amanhã, sim, vai dar pra atender pedidos. Hoje eu tive esse problema técnico, não pude atender o pedido de ninguém. Mas amanhã a gente volta, então, com atendendo os pedidos aí dos nossos amigos produtores e as nossas amigas produtoras. Manda lá no YouTube ou manda, então, lá no meu Instagram. A gente tá quase chegando nos mil seguidores, hein, pessoal? Era a meta de outubro, ó, já estamos em novembro, estamos atrasados. Ajuda aí, compartilha meu perfil lá do Instagram com seus amigos também. Vamos chegar nessa nossa meta aí. E amanhã a gente volta, então, com mais informações. Tchau, tchau.